O negócio é o seguinte, quem não assistiu um dos últimos drafts, a gente conseguiu o melhor draft talvez do mundo, e eu não estou brincando, foi 92 de classificação com Mbappé Totti e Messi Totti, foi um negócio de maluco. E hoje estamos aqui novamente porque falta só um Totti, que a gente não conseguiu até o momento, e foi o Haaland, é o Haaland, a gente não tem o Haaland até o momento, e eu tô aqui pra tentar ele de novo. E claro, o Vini Jr que apareceu em outro draft, mas acabou que eu não consegui escolher ele porque ele veio junto com o Mbappé Totti, o Vini Jr, aquele menção honrosa do Totti. Inclusive vou deixar o Mbappé fora, vem Mbappé, vem Mbappé, vem Mbappé, fora meio campo central, já vai deixando o like. Temos aqui já o Bernardo Silva, mas aí a Putrejas aqui, pelo amor de Deus, essa cartinha dela é fenomenal, 96 ali pra mandar na Meiuca. E ainda temos aqui velho, esconder, vamos esconder, mais um meio campo central, aqui esquece, vai ser o Lemar, mas depois a gente tem que melhorar isso, hein. E agora pro primeiro zagueiro, temos a Renard que é excelente, temos o Marquinhos, eu vou com a própria Renard. Poderia vir um Van Dijk Totti agora também pra dar aquela, tá ligado, aquela firmeza pra nossa zaga, não foi o caso, vamos de The Virgin. Lateral esquerdo temos a Olga Carmona, temos o Theo e temos o Camavinga, mas aí eu vou com o Davies. Velocidade pura na ponta esquerda, quer dizer, lateral esquerda. Já no lateral direito temos o Mukiele, Mazraoi, acho que é o nome aqui, hein. E pra fechar o time titular, agora é só chorar, porque os goleiros que apareceram aqui não são nada bons. Eu sei que o Donnie vai nos recompensar agora no banco. Ou não. Entendi, o goleiro ali tá ruim. Eu preciso melhorar minha zaga também, não foi o caso aqui. Ali ó, preciso tirar um cara melhor que o The Virgin. Também não foi o caso aqui, ou seja, a zaga deu ruim. A zaga a gente tem que ir assim. E o campo central. Hum, o Rodri até que é interessante. Eu vou pegar o Belleran. Aqui temos o Muciala, e esse Muciala eu não testei ainda também, né. A cartinha dele, Tote, vamos dizer assim, né. A menção honrosa aí. Hum, braba, braba, braba. Tem ali um Playstyle Plus de técnica. Então, o Mucialinha vem, ele joga de meio campo central. Não joga de meio campo central, joga, joga. Beleza, beleza. É porque ele perdeu o entrosamento. Acho que a nossa meiuca tá pronta. Ainda vem o Messinho, o Zola. Vamos de Zola aqui. Isso de ponta direita. Vinícius Júnior, não é esse, né, velho. Não é esse, né, velho. Não é esse, mas tudo bem. Aqui temos o Barnes. Esse Barnes aqui aparece toda hora, mano. Qualquer tática que você pega, qualquer draft que você monta, você... Oh, o zagueiro aqui pra salvar a gente. Boa demais. Agora o goleiro aqui deu F, hein, família. O goleirão ali. Rapaz, a gente sobrou no goleiro, tá. Infelizmente, a gente vai sobrar no goleiro. Ainda veio o Cruyff aqui, coisa linda, pô. O goleiro aqui nos quebrou. Vamos lá, vamos montar outra. Seguimos. Começamos já com o Cristiano Ronaldo, mas vamos de Zico, né, velho. O Cristiano Ronaldo tem aquela cartinha Tote dele que é maravilhosa. E olha só. Uh, Ram. Ram. Sim, senhora. A dona Ram já tomou conta do espaço e ainda tem um N com o Q aqui pra dar uma força pra ela. Início até que promissor, né. Ainda falta muita coisa. Pelo lado esquerdo, amigos. Diaby pra dar aquela velocidade ali, mano. Pra dar aquele calorão no lateral do time adversário. E o primeiro volante deu ruim. Eu vou pegar o Palinha e o segundo volante. Tem que vir alguma coisa diferente. Uh. Temos a nova cartinha do Kroos, né. A nova cartinha do Kroos que saiu. Também tem meio campo central. Ele joga de meio campo central. E tem o Rodri. E aí? E aí? O Rodri ou o Kroos? Eu vou de Kroos. Não, o Rodri dá mais entrosamento. É, vamos de Rodri, vai. Já pro meio campo direito. David Neres é a melhor opção ali. Me agradou mais. O Eman. Boa. O Eman tem o próprio Van Dijk. Mas vamos deixar o Van Dijk pra ele vir em Tote, né. É assim, né. A gente já sabe que vai aparecer o Van Dijk e Tote. Não foi o Van Dijk, mas foi o Renard. Quem sabe agora o Van Dijk e Tote. Por favor, o Neyman, o Van Dijk e Tote. Não mandou. Não mandou. Mas também não foi tão ruim assim, mais ou menos, na real. Eu vou pegar aqui o Dump. E no gol temos simplesmente o Donnarumma 88. Aqui tá um time legal. A gente precisa melhorar algumas peças. Mas tem um esqueleto legal ali, né. Tem alguns jogadores diferentes. Com um arranque que, por acaso, é um excelente jogador. Excelente cartinha, na verdade, né. DiMarco. DiMarco pode nos ajudar na zaga, hein. O problema é que eu perco o troçamento. Mas dá pra usar ele ali. Agora vamos com o Dan Friis. Estamos pelos Tote. Tote, Tonei. Tote. Cara, e volante também, né. Trazer o Wijnaldum pro time. Tava demais o volante bravo. Poderia vir aquele Tony Cross. Vai ser uma dupla bem interessante. Tony Cross e o Rodri. Messito. O Messi apareceu. E aí, meu amigo? Deixa eu ver se ele joga no ataque. Ele joga, né. Então, o N com o cu é que vai perder a vaga. A gente perde o troçamento. Mas a gente não perde o Messi Tote. Esse é o esquema. Ah, não. O Donnie. Eu preciso de um meio campo ainda, gente. Meio campo tá fraco. Ah, não. O Donnie de novo. Meio campo, Donnie. Opa, 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 opa. Eu vou ter que o Kanté normal. Vou botar ele aqui. Mas... O volante tá faltando ainda, mano. O Cruyff sempre, né. Impressionante como o Cruyff aparece. E... Finalzinho aqui foi triste. Finalzinho foi triste. Conta outro. Vamos. Olha, Michael Owen já é o primeiro a aparecer nessa tentativa. Número 2, 3? Nem sei mais. Uh! Um homem apareceu. Haaland Tote! Pode soltar fogo se ele veio, tá. Tem perna ruim em 5 estrelas. Dedicação alta no ataque. Deixa eu ver o que mais ele tem aqui também, ó. Pombo sem asas. E disputa aérea. Vamos trazer o monstro pra cá. E agora é o seguinte. Montar o melhor time possível ao redor dele. A gente tem que dar bons companheiros pra ele. Tony, ei, ei, ei. Não é assim. Não é assim. Tem que vir uns... Ih, rapaz. Veio o Haaland Tote. O resto aqui é pra chorar. Cara, só o Haaland e o Owen por enquanto. Mano. O Haaland vai ter que carregar nas costas. Que isso? Não veio um cara mais ou menos. Até os caras bons, tipo aqui, ó. O Ballyham, De Jong. Vem nas suas cartinhas normais. Não vem cartinhas especiais. Cara, vou pegar o De Jong. Tá, tá na hora agora de mandar gente boa de novo. Simplesmente não vem. A gente conseguiu o Haaland Tote e foi isso. A zaga tem que ser boa. Isso. Mais um Tote. A Bright. Vai, continua no Tote. Continua no Tote. Foca. Van Dijk. Não veio Van Dijk, mas temos o Araújo. E eu vou com ele. Mais um zagueiro bravo, Donnie. Por favor, por favor. Aqui caiu, hein. Tirou o pé totalmente aqui, velho. Mano. Apesar do Haaland Tote, a gente tem várias deficiências no time. Várias. Então, assim, o banco vai ter que carregar. Vai ter que salvar muito o banco. O banco de reserva vai ter que salvar muito. E já no gol não salvou, né? O goleiro aqui já não tá legal. Precisamos de um zagueiro bom. Vem lá. Ah, vou ter que... Vou ter que com essa jogadora aqui. Vai ter que ser ela. Vai salvar aqui. A zaga tá ok pra boa, vai. Agora o volante ali. Tudo bem. Aqui é zaga indo e lateral, né? O Klaus faz outra posição. Faz o meio campo direito, né? Então a gente já resolve o problema na meio campo direita. Tudo bem que até que eu gosto desse Kudos aqui, velho. Mas aí o Klaus é melhor que ele. Opa, opa, opa. Pelo lado esquerdo temos o Mitoma. Mas é o Owen lá. É titular. Cara, vou ter que escolher o Palinha. 85. Ele é lento, mas é forte fisicamente. Mano do céu. Não tá vindo os caras zica, tá ligado? Boa demais. Boa demais. Caramba, cartinha da hora, hein. Ah, é nova também, mano. Roran. Meio campo central. Ela tem dois playstyle plus. Que é jute colocado e bola parada. Ainda tem dedicação alta no ataque. Olha, seria um nome bem interessante. Eu pegaria o McMahon, mano. Mas a gente fechou lá com o nosso Klaus. E o Klaus até que é bom, né? Então vamos pegar a Roran. O potinho dela tá da hora. Ela vai ficar no banco. Mas provavelmente eu vou botar no lugar do Palinha. Cantona. O Sirren. Faz SA, faz SA, faz... Isso, coisa linda. Lembra que o Cantona também é forte e brabo. E aí, quem você escolheria? Vou pegar o Cantona, tá? Vou de Cantona. O time deu uma melhoradinha. O time deu uma melhoradinha. Temos aqui com essa jogadora. Temos o Diaby. Vamos com ele. Ainda precisava de mais um SA. Vini Júnior. Boa. Não é o Vini Júnior que eu sonho. Aquele Tote. Mas já entra no lugar do Oin. Se o Oin fizer o SA, vai ser ideal. Não faz. Tá. Seguimos em busca de um SA. Zaguei. Ô, Puskas. Vai ter que ser ele, mano. Vai ter que ser o Puskas. Pior que não é melhor, cara. Ó, o Bugadão. Escondendo atrás do Puskas. O Americano na zaga. Pô, eu prefiro ele do que aquela jogadora ali, hein. Mas eu ia apostar que não vai vir um SA. Então, eu vou ter que fechar com Puskas. Pra gente melhorar isso aqui, velho. Não tem jeito. Veio o Cruyff. Era pra ter pegado o zagueiro. Mas como é que eu ia saber, né? O Cafu não faz o meio campo direito. E nem a zaga. Eu vou... Vamos de Cruyff. E aí a gente dá mais um upgradezinho aqui. No ataque. Temos mais um atacantezinho pra botar no time reserva. Mano, veio mais um zagueiro, Doninho. Bom goleiro. Tá. Petit. Faz o Petit pra cá. A gente bota ele titular também. A gente tem peças muito interessantes. E principalmente o Haaland Totti, né? Eu tô aqui mais por ele. É por isso que a gente vai pro jogo. Mas assim... Cara, não me agradou o goleiro. A zaga precisava de mais um cara 89, 90. No meio campo central, a gente vai encaixar essa jogadora pra testar ela. Por enquanto, o Owen vai ser titular pra gente ganhar em trozamento. Mas o Vini vai entrar no lugar dele. Treinador brasileiro. E vamos lá, hein. Haalandinho lá na frente, cara. Coisa linda esse Haaland. Vamos testar o homem. Finalmente chegou o grande dia. Ih, rapaz. O cara tá com o Ronaldo fenômeno, velho. Ai com o Totti. É Haaland contra fenômeno Ai com o Totti. Ele já toca pro Ronaldo. Que é só botar na frente e esquece. Olha a parte tática vai ser importante hoje. Quero ver... Olha o Haaland aí, ó. Oxe, que passe do onho horroroso. Ah, passe é horroroso. É o Kroos. Ai, salvou. Cantona. Perdeu o Cantona. Pelo amor de Deus. E sobra, Williamson com a bola. Bola? Nossa, o One se atrapalhou. Ah, o One. Meu Deus, o Pamecano. Mano, o Pamecano. Vamos deixar o Pamecano carregar assim? Zagueiro. Ah, olha o vacilo que eu dei. Nossa Senhora, o presente. O Sanches marcou. Aí, o Cantona agora mandou bem. Klaus. Ah, Roran. Acabou de entrar, já fez. Roran. Linsen e Roran. Por enquanto, o duelo Ronaldo e Haaland segue 0x0, né? E um dos dois marcou. Jogadaça do Vini. Ah, passe errado. Colou. Vai, Bright. Você é Totti, hein? Confiamos em você. Pior que ela foi bem. Eu vi o Ronaldo passando e ela foi rápida. Ela fechou bem o Ronaldo. Mas o Ronaldo, o fenômeno, não é com o Totti, né? E aí, ele vai e faz a diferença. Olha lá. Como eu notei e fechei rápido, mas não teve jeito. De novo com o Ronaldo, o fenômeno. Agora o Araújo foi mestre. Foi jogado. Um golaço. Que bola do Petit. Agora o Klaus, hein? Fala dele. Jonathan Klaus, muito bem, mano. Cuidado, cuidado, cuidado. Boa. Paul Haaland. Ai, na hora do chute, mano. Dentro da área. Alexia Pudeias. Bom corte. Haaland. Pegou a goleira, velho. Vai, Haaland. Vai, Haaland. Pegou. Vai, Haaland. Pegou. Ah, que mentira esse jogo, velho. Não é possível. Cara, não é possível, mano. Salvou. Bola rápida do Kroi. Oh, Haaland. É isso, Haaland. Viramos. Haaland, Totti, Mark. Desencanta. Boa jogada. Contra-ataque lindo. Aquela Roran é bom. Mano, joga muito a Roran. Aquela cartinha dela é excelente. Deu um passe lindo ali. Ela vai pra cima, sem medo. Ah, vamos tomar. Que isso, cara. Eu dei esse jogo sempre assim. Eu faço um gol e no lance seguinte eu tomo. Só assistir o vídeo todo dia aí. Vocês vão ver o que eu tô falando. Todo dia. Eu não aguento mais. Cara, parece que a zaga desencaixa logo seguindo que a gente faz um gol. Fui jogado. Haaland. Boa. Na calma. 4x3. Vamos ver se a gente não toma um gol. Da mesma maneira que a gente tomou, né? Boa jogada. Desaça. Sai, minha goleira. Sai pro Haalandinho, Totti, fazer o terceiro dele. É head trick do homem, pô. É head trick do homem. Ele é uma máquina, velho. A goleira foi isso aí. Olha a diferença de tamanho, mano. Ele é muito bom. Ele tem o playstyle plus de jogada aérea. Então, monstro. Pô com ele. Rapaz, mais um desses. 5x4. Jogo pegado. Esse golzinho é chato, hein? Nossa zaga ali. Ai, vamos tomar. Tomamos. Tava escrito, tava escrito. 5x5. Que jogo, mano. Nossa zaga tá fraca, né? Aquela zagueira lá do lado esquerdo do nosso time. Ela tá perdendo todas. 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 Abrimos dois de vantagem. Tá tudo igual. Esse é o UFC. Vai ser com drama até o final do jogo. Mais uma tentativa do mundo da vitória. Olha só o desempenho. Gol! Eu tenho que rir com esse jogo. Porque ele me ajudou agora. Não tá escrito, mano. Eu só corri. Eu errei ali com o Cantona. E ele dividiu a bola com o goleiro. A bola sobrou pro Cruyff. Beleza. Mano. Surreal. 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 Cara, o que essa zagueira tá sofrendo pra Diane? Ela não ganha uma. Ele ainda vem de novo com a mesma jogada. Ai, sobrou. E aí entregou de novo pra ele. Tem que rir com esse jogo. Cara, a minha zagueira lá é como se estivesse jogando com a menos. Coitado. Ela não consegue, mano. Ela não consegue. Não tem ninguém pra botar. Se eu boto outro jogador ali, vai dar ruim também, cara. Porque ele não tem nenhum zagueiro reserva. Vai Cruyff. Nossa, que milagre. Mais um dele. Mais um dele. Vamos provocar. Ele provocou pra caramba. Vamos provocar um bem lentinho. Bem lentinho. Jogo mais bizonho da face da terra. Meu Deus do céu. Mas ele brilhou. Quatro gols. Quatro gols. Cruzamento pra ele é caixa, tá? Cruzamento pra ele é caixa. A gente teria um jogo mais tranquilo se a gente tivesse uma zaga um pouquinho melhor. Principalmente o lado lá da nossa zagueira. Que coitado. Pra não ver o acordo da bola, velho. A gente chutou mais que ele e tivemos mais posse de bola. Mas o jogo foi pegado. E o homem da partida foi simplesmente Haaland com quatro gols. Então o Haaland Totti ganhou do Ronaldo o fenômeno Aikon Totti. Três gols contra quatro. Deu Haaland. Cruyff foi muito bem também. 9.8. O próprio Ronaldo tirou nota 10. Mas o homem da partida foi o Haaland Totti. E aqui terminamos que esse jogo foi estressante demais. É isso, rapaziada. Conseguimos todos o Totti. Todos. Talvez falte algum outro Totti feminino. Das jogadoras, né? Mas os jogadores mesmo a gente completou todos. Agora vamos pra cima do que aparecer aí. Tamo junto e até mais.